Para uma noite cheia de ternura Eu fico pronto para a aventura O teu encanta, a tua sedução Me deixam louco quando me dás a mão A paixão começa a arder Meu coração não para de bater Aí dá-se a loucura e ninguém me segura Quando me tocas eu fico tonto Sim, 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 eu fico tonto Quando me tocas fico no ponto Sim, 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 fico no ponto Quando me tocas eu fico tonto Sim, 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 eu fico tonto Quando me tocas fico no ponto Sim, 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 fico no ponto A paixão começa a arder Meu coração não para de bater Aí dá-se a loucura e ninguém me segura Quando me tocas eu fico tonto Sim, 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 eu fico tonto Quando me tocas fico no ponto Sim, 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 fico no ponto Quando me tocas eu fico tonto Sim, 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 eu fico tonto Quando me tocas fico no ponto Sim, 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 fico no ponto Quando me tocas, eu fico tonto Sim, 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 eu fico tonto Quando me tocas, fico no ponto Sim, 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 fico no ponto Quando me tocas, eu fico tonto Sim, 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 eu fico tonto Quando me tocas, fico no ponto Sim, 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 fico no ponto Quando me tocas, eu fico tonto Sim, 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 eu fico tonto Quando me tocas, fico no ponto Sim, 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 fico no ponto A CIDADE NO BRASIL